Ô rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desça daí seu forno, desça daí Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Meu, coladinho, coladinho Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiar da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí seu forno, desça daí Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Desça daí seu forno, o que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, caiu, não desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí seu forno, desça daí Desça daí, caiu, não desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí, rapaz Deixa esse negócio pra lá e vem pro bar tomar uma Mas eu, coladinho, coladinho Desça daí seu forno, desça daí Desça daí eu, coladinho Desça aí E aí